e esse aqui é do mesmo estilo do outro nós tinha português cara se ligar a vibração só que esse aqui tem menu aquele outro tá meio que no início ainda não é a mesma coisa do jogo esse aqui tem menu na quinta fase tem boss então vamos lá começou olha esse cenário lembrar muito sabe o que o maios morales tá desliguei o wi-fi aqui para não ficar perdendo tempo ok tá mais organizado né a gente vai a mesma coisa que não tem nem opção de pular ainda nem desviar nem porra nenhuma é que da hora gostei eu gosto de jogar comida mano aí a gente pode desviar a senzão não comprar já e olha a gente pode usar esse herói aqui então vamos a ela não o nome do jogo é spider girl porra opa pode não em mano se assédio beleza só que essa spider girl acho que ela não usa teia não sei na verdade mas se é spider como é que não tem teia deve ter sim né tem né só que tem que desbloquear então ela tem esse aqui o aí agora a gente desvia de buenas legal que eu coloco português tá só a vitória ela tá great né hits tipo hits legais bons hits enfim aqui ó fatality vamos na marra eita desgrama eu pulei na frente dela e desvia caraca é rápida mesmo caraca cara a mano quando ela pega você não dá para desviar da hora essa vilã aqui olha só me veio a mano caralho cara desvia acho que eu tenho que fazer ela desviar ó isso aí bate apanha à toa né é só fazer isso ok vamos lá vamos lá vamos lá nossa tem tipo um herói um um vilã de fome de ferro é isso bem legal agora a gente pode se movimentar tá ligado os outros games nesse estilo não dava mano era só um cenário bem curto tá ligado muito top a gente tem os personagens aí mas eu nem um ah é obrigatório opção ali você coloca português o game nem tem português a gente pode alternar não é substituir legal ah é tipo um capitão américa a gente pode usar o homem de ferro galera vamos usar esse mesmo né legal hein a escudo é bem forte olha olha não pode desviar ainda devia ter opção de defesa para escudo não dá para desviar bater só nossa nossa mas o jogo que é que eu jogo como de ferrapuça tipo ele tá aqui ó nossa quase que não saiu agora a minha voz vou jogar só até esse essa missão aí galera esse personagem tá fudido mano não tem skin não tem porra nenhuma skin upgrade não dá para desviar ainda sou mais minha girlzinha hein ok não vou deixar aparecer o homem de ferro não tá tem um jogo só dele também colocar ela aqui a gente pode comprar isso aqui olha as teias esse aqui é 1500 é um combo galera e é isso aí tá galera eu vou enfrentar esse boss cadê o boss ué será que ele dropa aqui do nada depois lá vem ele é tipo o rino né tipo o rino não é o rino vem rino não vem na saia dele na saia dele é a teia não funciona bem com ele não tamanho do maluco ai caralho como é que essa porra pegou em mim é isso aí o rino é o que está acontecendo o rino é o que está acontecendo